Eu vou montar agora uma super máquina de bolha de sabão! Tá pronta a minha máquina de bolha de sabão! Uau! Que legal que ficou! E o que que é isso? É sabão! Eu quero ver se funciona essa máquina mesmo! Liga ela! Liga, 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 liga! Uau! Mas olha o que eu tenho aqui! O que é isso? É uma máquina muito mais legal que a sua! Você quer ver? Eu vou ligar! A minha faz muito mais bolhas de sabão! Não, a minha faz mais! A minha faz mais! A minha é muito melhor! A minha vai jogar na sua! A minha tá fazendo muito mais bolhas de sabão! Aqui está todo o alfabeto e cada um vai escolher uma letra pra estourar! Escolhe uma letra, Carol! B! Tem certeza? Sim! Então estoura a letra B! Estoura, estoura, estoura! Agora olha dentro dessa caixa! Tem um objeto ou um brinquedo ou alguma coisa com a letra B! Barco! É! B de barco! Esse barco é muito bonito! E olha a minha boneca! Ela tá tomando um suco! Que legal! O Dudu vai descer nesse escorregador gigante e passar naquele desenho sem quebrar ela! Se passar e quebrar, ele perde! Quebrou! Você perdeu! Agora é a vez da Carol! E esse desenho é muito difícil porque é com as pernas levantadas! Levanta as pernas! É assim que você vai ter que passar! Tá preparada? Não! Mas você vai ter que passar sem quebrar o desenho! Vai! 3, 2, 1, vai Carol! Quebrou! 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 Esse é o desafio do caminhão! Tem um caminhão e várias cores! Cada cor tem um prêmio! No laranja vai ganhar laranja! No azul vai ganhar doces azuis! No rosa, doces rosas! E no verde, um super presente! Vai lá, Carol! Pode pisar no caminhão! Vamos ver aonde vai parar, aonde vai parar! E parou no verde! Você ganhou um super presente verde! Antes de descobrir qual é o presente da Carol, é a minha vez! Então pisa! E onde vai o caminhão no rosa? Eu ganhei tudo isso aqui! Isso aqui é um bom! É muito bom! Pipoca doce! É delicioso! Isso parece uma bala gigante! Abre logo! Abre logo! Vamos ver o que que é! O que será que é? O que será que é? O que que é isso? Uau! Que legal! Que boneca feia! É porque essa boneca é aquela que tem que colocar na água! Coloca aqui que ela vai ficar bonita! Vai! Coloca na água e balança! Vai! Coloca bastante na água! Agora mexe ela que ela vai... Olha! 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 Que legal! Ela tá mudando de cor! Ela tá ficando bem bonita! Olha! A água tá ficando roxa! Tira agora pra ver! Vamos ver se já deu certo! Ó! Tá quase! Tá saindo! Ela precisa de mais banho! Olha! Olha que linda minha boneca! Uau! Vai, Dudu! É a sua vez! Eu vou estourar a letra F! Estoura! Vamos ver o que tem com a letra F! O que é isso? É F de foguete! Será que esse foguete vai funcionar? Eu vou colocar ele aqui na base de lançamento! E pra que que serve essa parte? Isso aqui é pra pisar e o foguete saiu voando! Se esse foguete voar de verdade, todo mundo tem que deixar o like no vídeo! Três, dois, um, bala no Uau! Deixe o like no vídeo! Todo mundo tem que deixar o like! Vai começar agora o super desafio da pescaria! Cada peixe tem um desafio! Pode ir lá, Carol! Vai lá! Pesca um peixe! Vai pescando! Vai, vai, vai! Eu quero esse aqui! Esse aí! Então vai, vai! Você consegue! É bem difícil pescar agora! Consegui! Isso! Puxa, puxa, puxa ele! Vai, levanta, levanta, levanta! E agora? Olha a cor embaixo! Vai, olha embaixo, olha embaixo! É rosa! Rosa! Então você deve abrir a cor rosa! Pode pegar a caixa que é rosa e abrir! O que tem dentro? Olha, tem a imagem de uma cebola! É porque você vai ter que comer uma cebola! Eca! Pode comer, pode comer! Tem que comer! Fute! Isso é muito ruim! Vai lá, Dudu! Pesca um peixinho! Eu vou pegar esse aqui! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Tomara que seja um desafio bem legal! Deixa eu levantar! Que cor que é? É a cor laranja! Laranja? Pode abrir a caixa laranja! Olha, isso aqui é aquele extintor de apagar fogo! Que legal! O que você vai fazer com esse extintor? Eu vou usar pra apagar essa fogueira de brincadeira! É que bagunça! Nossa, é muita fumaça! Pode escolher mais uma letra! C! Estouro C! Estouro C! De novo, vai mais uma! O que será que tem com a letra C? C de castelo! Que legal! Que bonito! Tem um príncipe! Mas que príncipe feio! Não, não, assim, do meu brinquedo! É um príncipe bem feio! Tem um cavalo com cabelo verde! E tem um castelo! Tira o castelo! Que legal esse castelinho! É, né? Agora mudou o desenho! E será que desta vez a Carol vai conseguir? O que você acha, Carol? Vou sim! Você vai conseguir? Vai mesmo! Vamos ver então! Três, dois, um... Vai, Carol! Passou, passou e não quebrou! Passou, você conseguiu! Não quebrou, passou sem quebrar! Uau! Agora é de novo a vez da Carol! Pegar mais um peixe, mais um desafio! Já conseguiu! Nossa, que rápido! Vê que cor que é, que cor que é, que cor é, que cor é! É verde! Pode abrir a caixa de cor verde! Vamos ver o que tem dentro! É uma fralda de bebê! Você vai ter que usar uma fralda! Vai ficar tão engraçado você de fralda! Vai poder até fazer xixi nas calças! Não, eu não sou bebê! É, você é assim! Agora você é um bebezinho! Pode pescar mais um desafio, Carol! O que será que você vai pescar agora? Qual será o desafio? Tá difícil! Esse vai! Levanta, 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 levanta! O que será que é? O que será que é? Mostra embaixo! É a cor azul! Pode abrir a caixa azul! Eu tô com medo! O que será que tem na caixa azul? Abre, 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 abre! Não entendi! É uma pessoa sentando em cima de um balão! Quem é meu nenêzinho? É meu nenêzinho! Ai! Não morde! Que desnecessário! É nenêzinho! Gira, gira, gira! O nenêzinho de fralda! É, adulto! É o nenêzinho de fralda! Não tem graça! Tem que fazer o desafio que é estourar o balão com a bunda! Vai, vai, vai! De novo! Nem consegue, nem consegue! O que é isso? Vai, 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 vai! Agora eu vou escolher a letra T! Estoura! Vamos ver o que é! Vamos ver o que é! T de trator! Que legal! Será que dessa vez o Dudu vai conseguir? Pode ir! 3, 2, 1, vai! Será, 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 será? E quebrou de novo! Pode escolher mais uma letra do alfabeto! Letra M! Então vai lá! Estoura a letra M! Estoura! Vamos ver o que é! Vamos ver o que é! M de moto! Sabe o que vai ficar legal nessa moto? O quê? O que é isso? Que barulho bem feio! É a boneca andando de moto! Vou estourar a letra H! Vamos ver o que é! Vamos ver o que é! É H de helicóptero! Que legal! E ele voa! Não voa nada! Voa sim! Voa não! Voa sim! Voa não! Voa sim! É, vê que ele voa! Quero! Então mostra! Ele nem voou! Já sei! Eu esqueci de colocar uma parte! Eu esqueci de colocar essa parte aqui! Isso aqui que faz ele voar! Agora sim o helicóptero vai voar! Uau! Escolhe logo uma letra, Dudu! Eu vou escolher a letra O! O que será que é? O que será que é? O que que é? É O de ovo! Eu não quero ovo! Mas é um jogo do ovo! Um desses ovos tem uma surpresa não boa! Então eu vou escolher um pra quebrar em você! Não aconteceu nada! Será que eu vou escolher um ovo com coisa ruim pra quebrar na sua cabeça? Não, não, não! Eu vou escolher esse daqui! Vem! Ah! Não tinha nada! Agora eu vou escolher o ovo que tem a surpresa ruim! Eu acho que é esse aqui! E eu vou quebrar em você! Eu vou quebrar em você! Não aconteceu nada! Não é esse ovo que tem a surpresa ruim! Qual ovo eu vou escolher? Deixa eu ver esse daqui! Preparado? Ah! Você pegou o ovo ruim! Ei, Carol! Pega aqui! Agora nós vamos fazer o desafio do papel higiênico! E o que que acontece com quem perder? Quem perder vai virar uma múnia! Você tem cinco papel higiênico! E vamos ver quantos pontos você vai fazer! Vai! Começa a tirar! Vamos ver! Errou! Errou! Acertou! Acertou! De novo! De novo! De novo! De novo! Acertou! E agora quase! Agora! Agora! Acertou de novo! Nossa! Você é muito boa! Você fez três pontos! Sua vez de lançar os papéis higiênicos! Vai, Dudu! Acertei! Vai! Acertou de novo! Acertou de novo! Ah, não! Ah! Vai! Mais um! Ah! Você acertou todos! Como assim? Que coisa bem feia que você ficou! Você virou uma múmia de papel higiênico! Eu não gostei! Eu vou embora daqui! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Onde é que você bateu na parede? Que que é isso? Que que é isso? Olha que que é isso que diz Necessauro! Diga agora mesmo nos comentários qual a melhor máquina! A do Dudu ou a máquina da Carol? Diga nos comentários agora qual a melhor!